Para mostrar a superioridade da nova tela Super AMOLED do Samsung Galaxy Tab S, a gente veio para a rua conversar com as pessoas. E olha o que a gente encontrou aqui. O ator Rafael Infante. Tudo bem, Rafael? Entre esses dois tablets aqui, qual deles você acha que tem a melhor imagem? Essa aqui. Essa aqui? Sabe por quê? Porque o novo Tab S tem essa tela Super AMOLED. Aqui, cada pixel é iluminado individualmente. Então a gente tem cores muito mais vivas, tá vendo? E ainda economiza bateria. Legal. Nem sabia que existia, mas... Dá para ver nitidamente a diferença, né? Muito bom, né? Muito bom. Obrigada. Obrigado. Vamos ali falar sobre o professor. Olha só, a gente achou um fotógrafo aqui. Querido, desculpa te interromper. Sorry. Please. Eu só queria te perguntar, qual dessas duas imagens você prefere? Imagem eu gosto. Bom, claramente essa aqui, né? Preto muito mais nítido, contraste muito mais aparecendo. Adoro contraste, eu trabalho com foto com contraste. Aliás, essa aqui tem 100 vezes mais contraste. Você está falando sério? 100 vezes mais contraste que a LCD normal. Eu olhando assim, de olho nu, eu achava que era tipo 97. 97, 98 de contraste. Ah, tá. Fica com esse sorriso. Para nesse sorriso. Isso. Sem dúvida essa aqui, porque eu consigo ver todos os pantones. A cura é uma coisa que ressalta e começa a ficar toda arrepiada. Adoro essa aqui. É verdade, é porque essa aqui tem 4 vezes mais resolução que uma HD. Graças a Deus. Eu consigo até ver um projeto, meu. Nisso eu consigo até ficar arrepiado, porque o projeto comigo brinca com cor, brinca com tudo. Está muito bonito isso. Parabéns. Qual dessas duas imagens aqui você acha melhor? Eu como estilista, já bato o olho assim e já saco que essa aqui é muito melhor, né? Esse contraste de cor é mais nítido, tem a cor fúxia e âmbar que eu amo. São cores que eu amo como estilista. Então nitidamente esse aqui. É uma coisa maravilhosa. Exatamente. Eu sou estilista. Ela é estilista. Você percebeu que esse olhar sofisticado, que a nova tela do Tab S, ela tem uma gama de cor muito maior do que as telas LCD que eles usam nos outros tablets, sabe? Nossa, é muito melhor mesmo. Você está informado, hein? Você viu? Aliás, parabéns. Você escolheu essa macadamia, essas flores? Eu escolhi. Parabéns. Tem que dar sempre um passo à frente mesmo. Exatamente. Porque eu sou estilista. Obrigada, viu? Obrigada. É claro que esse desafio foi uma brincadeira, mas o resultado é de verdade. É verdade. O Tab S da Samsung tem 100 vezes mais contraste que o LCD e uma gama de cores muito maior. Por isso que oito em cada dez pessoas preferem a qualidade de imagem do novo Tab S. Oito em cada dez? Oito em cada dez? Ei! Oito em cada dez? Oito em cada dez? Sabia. Sabia. Amazing. Impressionante. Parabéns. Parabéns você que escolheu isso também, não. Também. Parabéns. Passe numa loja da Samsung e confira você também a diferença. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Uma boa tarde. Novo Samsung Galaxy Tab S. Veja como você nunca viu antes. A gente está fazendo uma pesquisa aqui. Você sabe me dizer qual dessas duas aqui é Super AMOLED? Essa. Excelente. Vê se você consegue identificar qual dessas duas telas tem uma maior gama de cores. Uma gama de cores esta. Muito bom. Agora você sabe o que é Super AMOLED? Não, só é isso. Wikipédia. Gama de cores é bom, né? Você fala, você já ganha um respeito. Fala, gama de cores. Gama de cores. Qual dessas imagens você acha que tem maior contraste? Essa? Muito bom. Fala oi, querida. Oi, querida. Olha essa gama de cores. Olha essa gama de cores. Já ganhou. Vê se você consegue identificar qual dessas duas imagens você consegue ver melhor no claro. Essa. E agora? Nenhuma. Tá bem claro, bem nítido, né? É só isso mesmo, obrigada. Obrigada. Uma boa tarde, hein? Pra você também.